Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Grande nome de sucesso que passou por inúmeras emissoras em sua carreira acaba de morrer. Ele sofreu com uma doença muito agressiva nos últimos tempos. O querido lutava contra um câncer por mais de três anos, mas a doença foi se agravando e devido às complicações infelizmente ele morreu, com apenas 40 anos. O queridíssimo comunicador tinha um câncer agressivo no cérebro. Estamos falando do jornalista Bruno Guedes, que passou por inúmeras emissoras do Brasil. O seu maior destaque foi na emissora ESPN, onde chegou a ser colunista. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Bruno Guedes.